E aí galera, aqui é o Yang e eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends. Vou começar logo pedindo desculpa pela minha voz, tá muito frio aqui, eu tô com o nariz meio entupido. E também vou começar falando que esse vídeo aqui, a gente vai falar hoje sobre a calculadora do Deadwood Jedi, vou ensinar vocês a usar ela, né? Mas também esse vídeo vai se conectar com os meus próximos três vídeos do canal. Então, esse vídeo a gente vai falar sobre a calculadora, aí a gente vai ter um vídeo de guia sobre o Baluarte, um vídeo de guia sobre a Banshee congelada e depois eu vou ter um vídeo de guia sobre como montar um time de velocidade ajustada. Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo de velocidade ajustada com o Baluarte, com a Banshee congelada, então seguir esses vídeos vai completar todo esse ciclo aí pra você conseguir fazer isso e montar o seu próprio time. Eu quero trazer pra vocês essa ideia bem completa. E é importante que você entenda que cada vídeo eu vou mostrar algumas coisas, né? Mas pra você pegar tudo, você pode ver tudo completinho, ou se você quer ver uma coisa bem específica, você pode ver em um desses vídeos, né? Então se você quiser saber só sobre a calculadora, assiste esse aqui. Se você quiser saber mais sobre como montar um time de velocidade ajustada, assiste lá o último. E se você tá gostando dos vídeos aqui do canal, peço pra que você já se inscreva aí, metade do pessoal que assiste os meus vídeos não é inscrito e essa inscrição ajuda muito. Eu tô tentando chegar nos 100 inscritos até a semana que vem, falta 30 ainda. Eu sei que é pouquinho, mas eu vejo que os vídeos que eu tô fazendo tem um impacto legal na comunidade e isso pra mim é o que vale mais. Isso pra mim é o que vale mais. E se você não é inscrito ainda, aperta o botão aí de se inscrever. Vambora pro vídeo. Bom, vamos pra nossa calculadora então. O que é essa calculadora? A calculadora é esse site aqui, tá? Esse site foi desenvolvido por esse cara, Deadwood Jedi. Depois de eles descobrirem várias coisas sobre velocidade no jogo, então ele criou uma calculadora que vai te dizer exatamente quando os teus campeões vão, quando que eles vão usar as habilidades deles, quando que o chefe do clã vai, etc. Então é uma calculadora muito, muito útil. Infelizmente, acho que a gente só tem vídeos em inglês e se eu não me engano tem um youtuber em português que fez um vídeo sobre essa calculadora. Eu vou trazer o meu vídeo aqui, a minha versão, e vou ensinar vocês a como montar também um time rapidinho. Basicamente, pra começar, a calculadora aqui, se você sabe inglês, você pode vir aqui e ler todas as coisas da calculadora aqui. Ela tem vídeos, tem explicações aqui, como usar a calculadora, etc. Então tem vários videozinhos aí de como usar e tal. Basicamente, você tem que tomar cuidado com várias coisinhas pra que a calculadora funcione direito. Então tem vários guias aqui sobre a calculadora também nessa outra página, tá? E eu vou ir vendo aqui rapidinho como é que vai funcionar. Outra coisa que é importante também é essa outra página aqui de speed tunes, tá? Então o que são speed tunes? São velocidades ajustadas. Então aqui tem várias opções de velocidades ajustadas pra você. Então normal 1 pra 1, que é um dos times que a gente vai montar hoje. 4 pra 3, 3 pra 2, imortal 2 pra 1. E aqui tem uma página com todas as composições. Então basicamente você pode escolher, ah, eu quero fazer um imortal. Aí você vem aqui, clica em imortal. E aí aqui ele vai ter a página com várias composições imortais diferentes, ó. Usando Slow Tower Crusher, usando School Crusher e Tower. Claro que você tem que saber pelo menos o nome dos campeões em inglês. Então eu sugiro que você, às vezes, coloca o seu próprio jogo em inglês pra você saber os nomes dos campeões ali. Então, por exemplo, o School Crusher é o esmagador de crânios, né? E o Tower é a torre. Então aqui ele tem várias composições, ó. Mais um com o School Crusher e a torre. Mais um com o esmagador de crânios e a torre. Um com a torre e o arcaster. Um com a torre e o Sir Nicholas. Então ele tem várias opções aqui de speed tunes, né? De velocidades ajustadas pra você usar. Claro que nem todas elas são imortais, como eu mostrei na página anterior lá. Tem vários tipos diferentes. E o que você pode fazer é, você pode ir ali, dar uma olhada naquela lista, ver uma que tem os campeões que você tem. E aí falar, ah, eu quero essa daqui, né? Ali ele vai te dar, por exemplo, ó. Vou entrar numa qualquer aqui só pra vocês verem. Então aqui ele já te dá, ó. Alguns vídeos de exemplos dessas desfuncionando, né? E aqui ele também dá as velocidades, ó. Então você precisa de 248 num campeão. De 173 a 186 no outro, 179 no outro, 177 no outro, 144 no outro. Aqui ele diz, dá todo o guia de como montar essa composição, ó. Você vai precisar da torre em 248, uma de um priest, né? A sacerdotisa da perdição. Ou algum cleanser, alguém que vai limpar os malefícios em 186 de velocidade. Depois, o esmagador de crânios em 174. E o Yaw se isento. Ou alguma... Alguém que vai ter bloquear malefícios de 3 turnos em 173 de velocidade. Então basicamente ele vai dar aqui um guia de como você montar essa composição. E de novo, você pode ir lá na página de Speed Tunes. Você pode ir ali e ver composições que você acha que você vai conseguir montar. E aí ver os exemplos ali. No calculator, a gente tem a página que é a calculadora. Que é a página mais importante desse site. E aí você vai ter várias opçõezinhas. Vou passar por cada coisa aqui dessa página. Pra você entender e poder vir aqui e fazer o seu. A primeira coisa que a gente vai ter vai ser aqui a dificuldade do chefe do clã. Então eu tenho fácil, normal, difícil, brutal, pesadelo e ultra pesadelo. E o que isso vai fazer é que ele vai mudar aqui a velocidade do chefe do clã. Dependendo da dificuldade que você escolheu. Então o ultra pesadelo é 190. O difícil é 140. O fácil é 90. E assim por diante. Pra você ter aí a dificuldade do chefe do clã. É mais ou menos isso. Então essa é a ideia. Ele vai ter aqui. E se você ver aqui do lado. Ele já tá dando os turnos do chefe do clã aqui. Porque o chefe do clã já tem a sua própria velocidade. Então eu vou botar aqui no pesadelo. Mas você vai ver que ele tem a OE1. Que é o primeiro ataque em área dele. Depois ele dá o AOE2. Que é o segundo ataque em área. E depois ele dá o stun. Que é o atordoamento. Então basicamente é assim que o chefe do clã vai funcionar sempre. O chefe do clã sempre vai ter essa rotação. Dano em área. Dano em área. Atordoamento. Beleza. Então o que essa calculadora faz? Ela trabalha com a velocidade. O que você vai fazer vai ser colocar os seus campeões aqui. Essa é a primeira coisa. Então você pode perceber que tem alguns campeões que já estão aqui nessa lista. Mas vai ter muitos campeões que não estão aqui. Por que que tem alguns que estão e outros que não estão? Esses campeões que estão aqui. Eles são campeões que ou manipulam a velocidade do time. Ou manipulam o contador de turnos do time. Ou eles tem uma chance de manipular a velocidade ou contador de turnos do time. Por exemplo. Apothecary. Que é o Boticário. Esse campeão. Ele além de ter um benefício de aumento de velocidade. Ele aumenta o contador de turnos do time também. Ou então por exemplo. A gente pode ter aqui. Deixa eu pegar outro aqui. Ou a gente tem aqui a Martyr. Por exemplo. A Martyr ela não melhora o contador de turnos de ninguém. Ela não dá velocidade. Mas como ela dá contra-ataque. O que vai acontecer é que a própria calculadora já vai entender o contra-ataque. E se você pegar alguém por exemplo. Como a Pain Keeper. Que é a guardiã da dor. O que vai acontecer é que a guardiã da dor. Toda vez que ela ataca com a habilidade 1 dela. Ela ganha medidor de turno. Então o que vai acontecer aqui. Se você colocar uma Martyr no time. Quando a Pain Keeper contra-atacar. A Pain Keeper vai ganhar contador de turno. Então essa calculadora já contabiliza isso. Essa calculadora é incrível. A quantidade de trabalho que eles botaram para fazer isso aqui funcionar é absurda. Se o seu campeão não está aqui. Você pode vir aqui simplesmente e digitar o nome dele. E apertar Enter. Que vai ficar o nome dele ali. Então essa é a primeira coisa que você vai fazer. Repara também que esse primeiro slot. Esse primeiro lugar para você colocar. É o lugar do Leader. Enquanto o 2, 3, 4 e 5 são os outros campeões que você vai trazer para o seu time. Qual que é a diferença? Tem duas coisas. Essa calculadora. Ela entende que o stun. A habilidade de atordoamento do chefe do clã. Vai ir sempre no Leader. Então a calculadora calcula isso. Ela não tem como calcular também. Quem que vai levar o ataque do chefe do clã. Então ela calcula que sempre é o Leader que vai tomar o atordoamento. E também o Leader tem o Speed Aura aqui. Então isso aqui é basicamente a aura de velocidade. Uma coisa importante para você notar sobre a aura de velocidade. É que só funcionam auras no chefe do clã. Aquelas que são auras para todas as batalhas. Ou seja, se você colocar a sua árbitra aqui. Não vai funcionar. Não precisa colocar a aura de velocidade aqui. Por quê? Porque a aura de velocidade da árbitra é só para a Arena. Agora, se você colocar a sua alta Katun aqui. E eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Olha só. O nome dela é High Katun. Não aparece a aura automaticamente. O que na minha opinião deveria. Mas bom, esses caras já fizeram tanto trabalho que não posso nem reclamar. Então quem você vai vir aqui? A aura dela é de 19%. Você vai vir e vai colocar os seus 19% aqui. Tá? Bom, eu não vou usar a alta Katun como líder. Eu vou usar o baluarte. Então eu vou colocar aqui o nome dele. Baluarte. E eu vou colocar... Ele não tem nenhuma aura de velocidade. Então eu vou deixar aqui sem velocidade. Bom, depois dessas três partes aqui de velocidade aqui de cima. Elas vão ser o seguinte. A velocidade base do seu campeão você vai escrever aqui em Base Speed. A velocidade total você vai escrever aqui em Total Speed. E aqui você vai colocar o número de conjuntos de velocidade que você está usando no seu campeão. É conjuntos completos. Ou seja, a cada duas peças. Então, por exemplo, se eu for usar três conjuntos de velocidade, eu vou colocar aqui. Se eu estiver usando... Isso quer dizer que eu estou usando seis peças de velocidade no meu campeão. Vou colocar três, porque é três conjuntos de velocidade. Se eu estiver usando dois, ou um, ou nenhum, eu vou escrever aqui quantos conjuntos de velocidade eu estou usando. E esse Lore of Steel aqui, esse sim ou não, é aquela maestria dos contos de ferro. Por quê? Porque se você estiver usando livros de velocidade e a maestria de contos de ferro, ele também vai dar uma mudada na sua velocidade. Eu vou colocar um exemplo aqui, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, eu vou usar um set de velocidade, 100 Lore of Steel por enquanto. A base do meu campeão vai ser 100 e a velocidade total vai ser 170. Então, você pode ver aqui que não mudou nada, está 170 mesmo. Agora, eu vou colocar aqui a velocidade base, 105. Está vendo que tem um número quebrado? Se eu colocar zero aqui, ele vai deixar 170. Mas, se eu colocar aqui, ele vai deixar 169.60. Por quê? Essa é a velocidade verdadeira do seu campeão, não é 170. O jogo te mostra 170 porque ele dá um arredondamento do número. E aí, esse número vai acabar aparecendo 170 para você. O que acontece é que, se eu tiver um outro campeão com 170 de verdade, ele vai ir antes do Baluarte. Porque o Baluarte está com 169.6, na verdade. E isso é super importante. 0.5 nessa calculadora pode fazer uma diferença absurda no seu chefe do clã. Então, eu diria para você preencher isso aqui com bastante cuidado. Agora, olha só o que acontece. Se eu botar aqui no sim, ele muda mais uma vez. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Beleza. Agora, vamos para essas outras seis barrinhas aqui de baixo. Isso daqui são as habilidades dos seus campeões. Para você saber quando que aquele campeão vai usar aquela habilidade. Essa primeira de cima aqui é o tempo de espera. Então, você vai vir aqui e vai falar. Beleza. No meu Baluarte, o tempo de espera dele da segunda habilidade é 3. E da terceira habilidade dele é 2. Então, o que vai acontecer com isso? Ele já vai ir preenchendo aqui. Qual que é. Quando que o meu campeão vai usar aquela habilidade. E quando que vai ser a vez dele comparado com a vez do chefe do clã. Isso é muito legal. E tem uma outra coisa sobre essas habilidades aqui também. A preferência dos campeões vai ser sempre para usar a habilidade 4. Antes da habilidade 3. Antes da habilidade 2. Então, se você tiver um campeão, por exemplo. Que dá preferência por usar a habilidade ao contrário. Como é o caso do Mago do Mausoléu. Você só inverte isso. Então, por exemplo. O Mago do Mausoléu, ele usa a habilidade dele 2. Antes da habilidade dele 3. Ele dá preferência por usar a habilidade dele 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essas duas habilidades aqui nessa planilha. E eu vou colocar o tempo de espera da habilidade dele 2 na habilidade 3. E eu vou colocar o tempo de espera dele da habilidade 3 na habilidade 2. Assim, ele vai dar preferência por usar a habilidade 3 dele. Como vocês podem ver, ele está usando primeiro a habilidade 3 dele aqui. Agora, olha só o que acontece. Se eu botar um tempo de espera na habilidade 4. Vou colocar qualquer tempo de espera. Ele usa a habilidade 4 primeiro. Então, isso é bem importante. Agora, vamos supor que eu quero que o meu baluarte. espere 2 turnos para usar a habilidade 3 dele. Eu não quero que ele use direto. O que eu vou fazer? Tem essa barrinha aqui de baixo, que é Delay. E eu vou colocar aqui 2. Então, o que vai acontecer? No primeiro turno do meu baluarte, ele vai usar a habilidade 2 dele. Porque ela já está liberada para usar. No segundo turno dele, ele vai usar a habilidade 1 dele. Porque ele ainda está esperando. E só no terceiro turno que ele vai usar a habilidade 3 dele. Porque eu mandei ele esperar. Isso aqui é importante para várias composições. E nas composições que eu vou trazer para vocês hoje, eu vou mostrar isso também. Ok? Então, basicamente, o que você vai fazer vai ser preencher todos os seus campeões aqui. Para ver se está tudo certo. Agora, duas sugestões que você pode fazer para usar bem isso aqui. A primeira é, você pode ir lá na lista de speed tunes, de velocidades ajustadas. E você pode pegar uma daquelas velocidades, mexer nas velocidades dos seus campeões. E eu sugiro que você venha nessa calculadora aqui e preencha tudo com os seus campeões do jeitinho que está tudo certinho. Para você ver se funciona de verdade. Para você tirar a prova. A outra forma é você tentar montar uma composição própria. Que é o que eu vou fazer hoje. Vou montar uma composição própria. De velocidade ajustada. E outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é simplesmente pegar os seus campeões aí que você já está usando, por exemplo. E colocar eles aqui na calculadora para você ver como que eles rodam aqui. Quando que eles usam as habilidades deles, quando que não, etc. E às vezes você vai ver ali que se você esperar um turno a mais ou dois turnos a mais para usar uma habilidade. Ela sincroniza de forma mais legal. E às vezes até olhando essa calculadora aqui você consegue melhorar o dano que o seu time está causando e tudo mais. Bom, vou mostrar para vocês agora a primeira composição que eu vou usar aqui para o nosso chefe do clã. Na calculadora para vocês verem o que eu fiz. Beleza, então galera. Para o time de hoje a gente vai usar aqui um time que foi o que eu consegui montar. A gente vai usar aí na liderança o baluarte. A gente vai usar como os nossos envenenadores a banshee congelada e o dracomorfo. Eu ia usar o brigão ocultista. Já vou explicar porque que eu não vou usar ele. Como o nosso campeão de proteção do time eu vou usar o mago do mausoléu. E para o campeão que vai colocar o diminuir ataque e diminuir defesa eu vou usar o cavaleiro servo. Como alguns de vocês devem saber eu não tenho na minha conta atualmente um campeão que vai colocar o diminuir ataque na primeira habilidade. Senão eu traria. Bom galera, então vocês podem ver eu preenchi a nossa calculadora aqui. Então o baluarte que é o nosso líder vai sair com 162 de velocidade. Então a gente pode ver aqui ele vai tomar o atordoamento do chefe do clã. Então se vocês forem perceber aqui o que acontece. O tempo de espera da habilidade dele que é 4. Aqui quando ele usa. Aí vamos ver. 1, 2, 3 e na próxima ele vai usar então 4. Então essa é mais ou menos a ideia de como a calculadora funciona. Outro campeão que eu vou usar vai ser o Draco. O Draco tem duas habilidades. Coloquei aqui ele está com 174 de velocidade. O mago do mausoléu ele tem 172 de velocidade. E o mago do mausoléu entra naquela categoria interessante que é o seguinte. O mago do mausoléu ele vai usar as habilidades dele ao contrário. Então o que acontece. Ele vai ter preferência por usar a habilidade dele 2 aqui em vez da habilidade 3. Então a habilidade dele 2 tem 3 turnos de tempo de espera. E a habilidade dele tem 3, tem 4 turnos de tempo de espera. Então o que eu fiz. Aqui na nossa calculadora eu coloquei a habilidade 2 dele na 3. Porque é essa daqui que ele vai usar. E eu coloquei um delay aqui de 2 turnos. Já vou explicar para vocês o porquê. Depois eu vou colocar o Stagnite aqui. O Cavaleiro Servo. O negócio do Cavaleiro Servo vai ser o seguinte. Eu, como falei, ele seria para mim o meu melhor campeão de colocar e diminuir ataque. O problema é que ele vai ter 3 turnos de tempo de espera para uma habilidade que dura por 2 turnos. Então o que aconteceria. Teria sempre um turno onde o chefe do clã estaria sem o diminuir ataque. E isso com certeza destruiria a minha composição. Então o que eu fiz aqui na calculadora. Eu coloquei ele com bastante velocidade. Eu coloquei ele com 240 de velocidade. Por quê? Com essa velocidade, ele vai ir certinho 3 turnos para cada 2 turnos do chefe do clã. Vocês vão ver aqui. Por exemplo, o Cavaleiro Servo foi aqui. Usou a habilidade 2 dele. Então aqui o chefe do clã ainda está com o diminuir ataque. Aqui o chefe do clã ainda está com o diminuir ataque. No próximo ele já não estaria. Mas o Cavaleiro Servo vai colocar de novo aqui. E vocês podem ver aqui. Ele vai 1, 2, 3 vezes para cada 2 vezes do chefe do clã. Então o chefe do clã vai 2 vezes. Ele vai 1, 2, 3 e coloca de novo o malefício. Então dessa forma com a calculadora eu consegui acertar isso certinho. E o legal, olha só uma coisa que interessante. Se eu colocar ele aqui, por exemplo, com 238 de velocidade. Ele já desincroniza e aí vai chegar ali um ponto onde ele não vai estar com o diminuir ataque o chefe do clã. Então eu precisaria estar com pelo menos 239 ou 240 de velocidade para que isso acontecesse. Então basicamente a calculadora vai salvar a vida aqui. E o meu último campeão vai ser a Banshee Congelada. A Banshee Congelada está rodando com 173 de velocidade. Você pode ver aqui que a maioria deles está rodando por volta de 170. Por quê? Porque o chefe do clã tem 170. Então o que vai acontecer aqui? De 161 até 179, o meu time vai rodar uma vez para cada uma vez do chefe do clã. Ou seja, 1 para 1. E é isso que eu quero. Porque para eu atingir 2 para 1, por exemplo, ou para eu atingir mais do que isso, eu precisaria de velocidades absurdas. E aí, claro, se você tiver o equipamento, faz, né? Mas em geral você vai buscar essas velocidades. O que acontece é que se você tiver um campeão aí com 185, ele provavelmente vai começar a dessincronizar o resto do time. Gente, se vocês não viram o meu vídeo sobre velocidade, dá uma voltadinha lá nos meus vídeos, assiste o meu vídeo sobre velocidade, vou deixar ele num card mais para o final do vídeo. E aí você começa a entender melhor por que um campeão ter um pouco mais de velocidade vai dessincronizar o resto do time inteiro. Então isso é bem importante. E a calculadora vai me ajudar aqui. Eu não vou entrar nos detalhes de quanto de equipamento que eu usei para os meus campeões, defesa, etc. Como eu falei, isso vai vir num vídeo mais para frente. Eu vou mostrar exatamente essa composição naquele vídeo lá. Mas outra coisa muito importante aqui para esse time é o Mago do Mausoléu, que ele vai me proteger do atordoamento do chefe do clã. Como? O Mago do Mausoléu tem uma habilidade que coloca bloquear malefícios, e eu coloquei ele numa velocidade que sempre antes do atordoamento aqui, vocês vão ver o Mago do Mausoléu usando a habilidade 3 dele, que tem exatamente 3 turnos de tempo de espera, que é a habilidade que vai colocar bloquear malefício em todo mundo. Ou seja, não importa em quem o chefe do clã bata, todo mundo vai estar com bloquear malefício. Então aqui o Mago do Mausoléu vai estar usando aqui, aí vão ter os turnos, todo mundo vai ter os seus turnos ali, o Cavaleiro Serro vai estar sempre com um turno a mais que todo mundo, e logo antes do próximo atordoamento, o Mago do Mausoléu coloca de novo. Depois vai ter o turno de todo mundo, turno de todo mundo, logo antes do atordoamento, o Mago do Mausoléu coloca de novo. Gente, isso aqui não foi uma coisa que eu peguei de algum lugar, eu inventei essas velocidades, eu fui brincando ali com os números até achar a velocidade que eu queria, mas basicamente é, o Baluarte está abaixo da velocidade do chefe do clã, tanto que antes do chefe do clã atacar aqui, ele não toma um turno, todo mundo menos ele toma um turno, né? Mas fora isso, o Mago do Mausoléu é o meu campeão mais lento, o Draco está com 174, a Banshee com 173, e o Mago do Mausoléu com 172. Então o que vai acontecer? O Mago do Mausoléu, como ele é o mais lento, ele vai por último. E aí, vocês podem ver aqui que geralmente ele vai por último, por último, por último, por último, aqui não porque o Cavaleiro Servo tem uma rotação meio própria, né? Aí por último, por último, então ele está sempre sendo o meu campeão mais lento, vamos colocar assim, tá? Então é basicamente assim que o time vai rodar. Ok, então tudo certo, vamos colocar para rodar aqui, eu vou deixar aqui lá no cantinho lá da tela, aquela, o resultado da calculadora, para vocês verem como essa calculadora é precisa e me dizer exatamente o que eu estou fazendo. Então, ó, se eu for ver aqui, aqui, com o Cavaleiro Servo, eu vou colocar a primeira habilidade. Infelizmente, esse chefe do clã, ele está na afinidade vermelha, o que vai me atrapalhar um pouquinho, eu queria que ele batesse mais no baluarte, não vai. Depois eu vou colocar aqui, com o Dracomorfo, a habilidade 3. Depois, com a Banshee congelada, a habilidade, está dizendo ali a habilidade 2, mas é porque assim, a habilidade 2 dela não serve para o chefe do clã, porque ela vai mexer no contador de turnos, então não é legal para uma composição desse tipo de habilidade ajustada, né? A calculadora lá nem vai contar, porque ela não usa essa habilidade no automático, então não usa essa habilidade. Então ele vai dizer a habilidade 2, mas na verdade é a habilidade 3 dela aqui. Aí depois, o mago do Mausoléu, eu vou usar a habilidade 2, que está dizendo ali, que na verdade é a 3. Lembra que eu tinha comentado que ele troca, né? Ele inverte. Se eu botar no automático aqui, ele vai usar a 2, eu não quero usar a 2 agora. Então, na verdade, na verdade, eu não vou nem usar essa habilidade dele aqui, porque não me importa, eu vou usar a habilidade 1 dele mesmo. O chefe do clã vai tomar a ação dele. E agora o baluarte vai vir aqui, o baluarte está tomando a primeira vez, o turno dele, ele vai usar a habilidade queima de vida aqui. Aí, o Cavaleiro Servo vai de novo, bater com a primeira habilidade dele. O Dracomorfo agora vai colocar os venenos. A Banshee congelada, ataca com a habilidade 1. O mago do Mausoléu, ataca com a habilidade 1. O Cavaleiro Servo vai de novo e bate. O chefe do clã vai bater. Aí agora, a gente vai usar aqui as habilidades do pessoal de novo. Então, o baluarte bate com a 1. Draco bate com a 1. O Cavaleiro Servo já tem de novo o Mestre Caçador. Então, eu já vou bater com o Mestre Caçador aqui mais uma vez. A Banshee congelada bate com a habilidade 1. E o mago do Mausoléu agora vai usar a habilidade 3 dele para bloquear o atordoamento que vai bater na Banshee congelada, provavelmente. Aí. E aí agora eu posso botar no automático. Eu vou deixar no automático para rodar aqui, para vocês verem. Então, tudo vai acontecendo exatamente como está descrito ali na nossa tabelinha, no resultado da calculadora. O Cavaleiro Servo vai ir rotacionando mais rápido que todo mundo, né? E o mago do Mausoléu vai sempre colocar a habilidade dele de bloquear malefícios logo antes do atordoamento do chefe do clã. Como vocês podem ver, aí o chefe do clã bate. E aí a gente tem uma composição que roda lisinho, com tudo que eu quero no lugar certo, na hora certa, para ela rodar direitinho. Então, não vou mostrar a corrida do meu time que eu uso no chefe do clã para o Ultra Pesadelo, meu time imortal. Mas eu vou mostrar ele aqui na calculadora para vocês verem como é bacana isso. Eu uso aqui o Baluarte como meu campeão lento. Ele vai estar com 124 de velocidade. Eu uso o Dracomorfo com 189, é o meu campeão de bater aí, um deles, né? Eu uso o Canibal com 254 de velocidade. Prestem atenção aqui que eu já coloquei certinho o tempo de espera das habilidades dele e tal. A Banshee Congelada vai ser minha outra campeã que vai estar com... Vai ser para bater. E eu uso a Guardiã da Dor com 240 de velocidade. Então, qual que é a ideia desse time? A Guardiã da Dor vai fazer com que o Canibal chegue mais rápido na habilidade dele de deixar todo mundo imortal. E ela também vai trazer uma cura. Além disso, eu tenho esse campeão que vai ser o meu campeão lento, que ele vai tomar um turno a menos que o chefe do clã. Então, enquanto o chefe do clã toma três turnos por rotação, o Baluarte vai tomar dois só. E isso faz com que ele mantenha o benefício de imortalidade que o Canibal colocou nele durante toda a corrida do chefe do clã, o que é bem legal. Então, basicamente, funciona assim. Aqui, você pode ver que o Canibal vai usar a terceira habilidade dele, a Guardiã da Dor usa a terceira habilidade dela para diminuir o tempo de espera da habilidade três do Canibal. Todo mundo vai tomar os seus turnos normalmente aqui. Então, o Draco, a Banshee, o Canibal usa a habilidade dois dele, que não faz diferença. E o Baluarte toma a primeira vez do turno dele. Então, o que acontece aqui? Ele estava imortal por dois turnos, junto com todo mundo, né? Então, aqui no primeiro turno, o Canibal já deixa todo mundo imortal nessa primeira habilidade em área aqui do chefe do clã. Aí, aqui, todo mundo vai perder um turno de imortal. Então, todo mundo vai estar imortal por mais um turno, né? Quando o chefe do clã bater, todo mundo vai estar imortal por um turno. Nesse daqui, você pode ver que o Baluarte não foi. Então, o Baluarte mantém aquele um turno de imortalidade dele lá. E aí, quando o chefe do clã bater com o atordoamento, o chefe do clã vai bater no Baluarte, que está imortal. E aí, todo mundo vai tomar um turno de novo. E no finalzinho do turno, o Canibal coloca a imortalidade dele de novo. E a gente tem essa rotação mais uma vez. Primeira habilidade de área do chefe do clã. Todo mundo toma um turno. Aí, o Baluarte toma o turno dele aqui. O chefe do clã vai bater em todo mundo. Nesse próximo aqui, o Baluarte não toma o turno dele. Então, ele ainda está imortal. E assim por diante, até o final da corrida, o meu time consegue ser imortal sempre. Bom, galera. Usar a calculadora é bem complexozinho. Tem várias outras composições aí. Se vocês assistirem os meus outros vídeos, vocês vão ver que eu uso ela bastante. Tanto para aprimoramento de conta, quanto nos meus próprios vídeos do chefe do clã. Então, eu sempre uso essa calculadora aqui para conseguir melhorar o meu chefe do clã. Eu diria que, voltando lá para aquelas três coisas que eu falei lá no começo, é importante que você saiba para que usar essa calculadora. E se você está aí no meio para o começo do jogo, talvez a calculadora não vai ser tão legal para você. Mas o que eu diria é, uma coisa que você pode fazer é vir aqui, colocar as velocidades e as habilidades de todos os seus campeões, simplesmente para você poder olhar como que eles estão rodando, sem precisar fazer uma batalha e ficar anotando quando que eles usam cada habilidade. Às vezes você esperar um turno a mais ou dois para usar alguma habilidade dos seus campeões, vai te dar uma noção melhor. Às vezes você tirar ou adicionar mais um ou dois de velocidade em algum campeão, vai te dar um resultado melhor. Por exemplo, aqui na questão do Cavaleiro Servo. Pensa que se você estivesse rodando uma composição igualzinha a essa, só que o seu Cavaleiro Servo estivesse indo com 37 de velocidade, o que ia acontecer? Ele não ia rodar três turnos para cada dois turnos do chefe do clã. Então o que ia acontecer é que o diminuir ataque ia acabar saindo. E aí você ia acabar perdendo porque o diminuir ataque saiu. Agora, se você tivesse visto a calculadora e você tivesse dado uma brincadinha aqui e colocado 240 de velocidade, você ia ver que você consegue com o Cavaleiro Servo ir três vezes para cada dois turnos do chefe do clã e reciclar essa habilidade dele mais rápido para que ele possa estar sempre com o diminuir ataque. Então essa calculadora aqui é incrível, é muito legal. Fora que se você já está do meio para o final do jogo, talvez você possa realmente construir alguma daquelas composições avançadas que tem aqui nos Guides and Resources ou na lista de Speed Tuners que a gente já falou. E claro, se esse vídeo te ajudou, deixa um like aí embaixo. Esse vídeo foi bem dificinho de fazer. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários também ou pergunta para a gente lá no nosso Discord. O link do Discord está sempre na descrição do vídeo aí. E se inscreve no canal se você está gostando aqui dos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.